uma das coisas que as pessoas também ficam muitas vezes querendo informação sobre um assunto que não tem muito não está muito disponível na internet por exemplo e as cavalagens né então aqui o que acontece eu faço aqui as 10 cotas tem aqui os 100% e aqui o valor total a cavalar literalmente cavalo mesmo quando você coloca um cavalo para correr uma brincadeira se aposta num cavalo no jockey o que acontece é que várias pessoas do mundo do pôquer fazem esse tipo de investimento financeiro que a cavalagem é um pouco dos dois lados né eu sou um cavalo também sou investidor e aí com vontade vai entrando aí a casa é nossa eu tô pronto para conhecer um pouco de natal embora eu sou um cara que joga pôquer há 17 anos e eu acho que passar um pouco dessa experiência vai ser legal para vocês porque que eu vivo no dia a dia como enfrento esse dia a dia do live né é uma rotina insana e chamou amor você é o rei eu sou o cico ali eu sou o cico pode dar bom é risco quer correr o risco comigo o 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 e aí